Marinha, exército ou aeronáutica, os rapazes que completam 18 anos em 2023, por lei, devem se alistar para o serviço militar. Quem está fora e quem não realizou o alistamento dentro do prazo, fica em débito com o serviço militar e consequentemente não consegue tirar nem emitir passaporte, nem renovar passaporte, não consegue se inscrever em concurso público, nem se matricular em faculdade, em instituição de ensino superior. O alistamento pode ser feito até o dia 30 de junho pelo site ou em uma junta do serviço militar. Tem que realizar o alistamento obrigatório, todos os brasileiros aí nesse ano de 2022, que nasceram no ano de 2004, tem que estar realizando o alistamento até o dia 30 de junho, agora quinta-feira. A gente teve a prorrogação do prazo do alistamento no ano de 2020 e 2021. Esse ano de 2022 a gente não tem nenhuma informação aí de prorrogação, por isso que é importante estar realizando o alistamento até o dia 30 desse mês de junho. Após o alistamento, os jovens devem passar por algumas fases, como testes físicos e exames médicos. Após um ano, quem tiver interesse em dar continuidade à carreira pode permanecer em caráter temporário por até oito anos. De forma definitiva, somente por meio de concurso público. Quem realiza o alistamento aqui em Rio Preto pode tanto ser dispensado do serviço militar, quanto convocado para participar da seleção e possivelmente aí estar prestando o serviço militar obrigatório. A gente tem na ordem aí de uns 3 mil alistados por ano aqui em São José do Rio Preto. Só 650 deles vão para a seleção e 100 passam a servir aí o tiro de guerra. Obrigado.